Vamos aqui continuar com o nosso Crash, e eu acho que faltam só duas fases, hein? Essa aí, acho que a próxima é a última. Aí a gente fecha esse jogo, hein? O primeiro jogo do canal, então já vai deixando nos comentários qual jogo você quer ver aqui, qual a próxima gameplay ou as próximas, qual jogo você deseja, que eu vejo se eu consigo atender ao seu pedido. Então, sem mais delongas, vamos embora. Ai, ai, vamos ver se são as duas real, as duas últimas fases, né? Que, pô, as últimas estavam complicadas, hein? As últimas fases deram uma boa complicada no jogo. Eu vim pelo lado alternativo aqui, ó. Ah, mas não tem nada aqui. Então, como é? Acabou? Como é? Acabou a fase. Ué, não tá, né? Por favor, reclama, avô, nada. Já tamo aí no chefão, acho que é a última, hein? Agora, hein? É agora, hein? Vamos ver em quantas tentativas a gente passa desse chefe. Ok, eu tenho que descobrir como é que tem que matar ele. Ah, é com o verdinho. Tá, tá, tá. Já peguei, já. Ah, esse agora ficou seguindo. Já me quebrou, hein? Hum. Vamos lá. Errei o primeiro já. Tem que bater no verdinho, ó. Volta. E o castelo ali atrás de tudo, pegando fogo. O que tá acontecendo? Pô, porque o verdinho não bateu nele, filho. Ah, agora foi. Pô, tem que juntar mais de um. Ah, não pegou, não. Mas não pegou mesmo. Vamos, hein? Hum. Será que a gente já pegou já essa sequência? Ai. Será que a gente já pegou já essa sequência? Ai. Não. É o último chefe. E tô sem vida nenhuma. Tô na última vida. Tô na última vida. Eu vou matar e vai ser agora. Que eu vou morrer. Tava bom demais pra ser verdade. Você vai pra lá. Vou te derrotar. Vai ser agora, filho. Vai ser agora, tá? Ai, não. Muito difícil. Muito difícil. Não. Não. Acho que eu estou até com ação. Meu Deus do céu. Vambora, vambora, vambora. Esse aqui a gente já pegou, gente. Ah, é fácil. Agora, depois já... Pô, tem que ficar ali, ó. Naquele cantinho. Porque aí eu já pego pra bater nele. Ó. Não dá, ó. Porque eu... Ai, achei que ia me pegar essa, tá? Ah. Que mole que eu dei, cara. Que mole. Pô, se eu não perca esse bugabuga, eu ia estar bem, hein. Ah. Meu Deus do céu. Hum, ai, perdi um. Fica aqui atrás, ó. Ai, perdi mais um. Ih, estou dando mole. Tem que achar estratégia pra bater nele. Ai. Ai, meu Deus do céu. Mais um. Ah, sim. Vamos. Vamos. Ai, não bateu, não. Não bateu, não. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. ai meu Deus quantas vezes a gente vai morrer até passar e isso aqui estão ai pô não pegou não pegou mano você foi mentira essa a outra tem que chegar mais para o lado pegar acho que aqui eu peguei o jeito hein acho que aqui nessa segunda eu peguei o jeito agora é a terceira que eu ainda não sei qual é a sequência que ele faz acho que peguei mas não foi suficiente eu tô até lá tentando entender aquela última fase antes dessa que eu fui atravessei um portal acabou a fase não entendi nada mas tá bom devia ter algo especial que eu não peguei no meio do caminho aí o jogo não deixou passar né provavelmente agora estou sentindo hein estão sentindo a gameplay agora o negócio foi pulando mano que isso caraca maluco que isso mano que desespero putz ferrou ainda tem mais duas pancadas nele não vai ter como não vai ter como caraca que chefe difícil caraca mano agora é a terceira que vem um monte ai pode dar mole ah e o mole acabei de falar que não pode dar mole o mole que eu dei ó tem que juntar mais uma ainda e aí e aí e aí putz dá para ter ficado com os dois buga buga lá dei mole ah como é que desvia disso cara não tem como e aí então na última vida já e aí e aí e aí caraca mano e aí e aí e aí por não posso dar esses mole só que aí eu vou perdendo a as vidas ruiz mas ajudas né e aí 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 ah era só bater eu não vi que tava vindo uma verde e aí Eu não vi mesmo. Ah, de novo. Eu não vi. Vamos. Vamos concentrar que a gente consegue. Vamos concentrar, ó. Ó. Até o terceiro acho que a gente consegue de boa. Só não dá mole. Só não dá mole que a gente consegue. Aqui. Ah, errei ali. Tá, tá, tá. Tamo bem, tamo bem. Ui, quase. Mais um verdinho e ele vai tomar nessa, ó. Tomou. Tá, tá. Um verdinho. Tá com verdinho, tá com verdinho. Isso. Isso. Ó. Tamo bem, tamo bem. Agora ele vai disparar igual um louco, né. Ó. Ó. Falta um, hein. É agora, hein. Vamos. Acabou? Acabou? Acabou! 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 Então é isso galera, muito obrigado quem acompanha até o final dessa saga do Crash, vamos ver qual vai ser o próximo jogo, ainda pretendo jogar o Crash 2, Crash 3, mas por outra hora para não ficar muito maçante, e é isso galera, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e deixe nos comentários aqui qual jogo você gostaria de ver, beleza? Um abraço, fui! Legendas por TIAGO ANDERSON